Primeiro Episódio da Série Mindcraft Primeiro Episódio da Série Primeiro Episódio da Série Primeiro Episódio da Série Começou É isso? Tô com uma pedra na mão Caraca, uai! Que isso? Que isso, velho? Caraca, velho! Uai? Ficou esquisito, uai! Hum... Uma pedra... Onde é que eu vim embora? Numa ilha... Tava construindo coisas... No meu trabalho lá... Peraí, cadê os prédios? Cadê os muros? Cadê minha família? Será que eu tô isolado? Eu tô olhado! Caraca, eu acho que eu sei fazer coisa, né? Boa! Isso, isso, isso... Isso... Faz uma briga aqui... Caraca... Caraca... Caraca, que fome! Que fome! Caraca, que fome! Não, eu não gosto de comer crânão, é... É a barriga quando eu como, às vezes... Chupar um pouquinho aqui... Uma vaca ali, vou matar... Tem muito ovo ali... Ah, não veio nada naquele ovo, se quer ver um cocô, pra comer cocô lá, de cocô bom, cocô, sai vaca, é uma galinha, não é uma vaca não, eu tô ficando doida. Um mês depois, o que aconteceu? Um mês depois, uia, caraca, nem acredito que eu consegui construir isso tudo, caramba, isso foi demais, uai, que isso, já tem uma aldeia aqui, uma armadura boa, já é Elves, Tô muito bom, vou colocar um pouco de coisa ali, um pouco de coisa ali, tô muito bem, uai, uai. Uai, 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 uai. Uai, 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 u Ah, minha roupa! Minha roupa! Oi. Eu não arco, cara. Eu não vou subir. Não consigo subir aqui. Pera aí, não sei fazer um parkour. Não sei fazer muito parkour. Isso aqui, ó. Parkour. Parkour bom, hein? Um lugar de um prédio, meu. Então, é igual, hein? Qual que eu vou fazer? Esse aqui é meu. Vai ter um andar. Dois andar. Três andar. Quatro andar. Quinto andar. Vou dormir, eu acho. Ah. Comi aqui. Comida ruim. Ai, tava cru. Tô parecendo mal. Vou vomitar. Caramba, isso quebrou aqui e aqui. Eu quebrou meu prédio. Porque eu dormia bem aqui, mas eu não tô com sono. Ai. Pra... Pum. Ai, eu tô com sono. Fiz essa casa de argila. Ai, cara. Casa velha. Fiz essa casa. Uuuuua. 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 Peguei essa estufa aqui. Uuuuua. 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 Olha. Amanhã tem um longo dia pela frente. Sai. Coisa chata. Ai, ai, ai. 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 Obrigado.